A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita, ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita, então resolveu já ser o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós começamos uma nova semana, semana de trabalho, de encontros, desencontros, lutas, conflitos. Pode acontecer que nos falte a responsabilidade, responsabilidade que leva a usar a inteligência. Buscar a paz, buscar a solução dos conflitos, a solução das questões com os outros, as questões comerciais, a administração, o trabalho. Todas são coisas que você e eu nos encontraremos envolvidos durante essa semana que começa. E Jesus é muito sério, porque parece que joga a batata quente na nossa mão, não é? Amigo, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Sabemos o quanto dinheiro de herança traz briga nas famílias. Por que você não lutou por ele? E nosso Senhor quer responsabilidade, seriedade, dedicação, empenho, inteligência para resolver os problemas. Para lutar na vida em direção do conserto de todas as dificuldades. Cabe a nós a resposta. A graça de Deus nos ajuda, mas essa graça de Deus não tira a nossa responsabilidade. Que Deus nos conceda, efetivamente, o juízo necessário a fim de fazer toda a nossa parte durante essa semana que começa, na certeza de que a parte de Deus já está totalmente garantida. É a palavra de vida eterna. Amém.